Fala pessoal, tudo bem? Olha só, esse vídeo de hoje tem como intuito deixar claro o que é o reflexo condicionado e como é que ele se desenvolve, beleza? Vocês que me acompanham há mais tempo sabem que eu falo muito sobre esse tema, só que eu recebo perguntas, comentários e vejo que existe ainda muita falta de compreensão por relação a esta questão. É claro que vocês não têm culpa, vocês só precisam entender que tem muita coisa que vocês só vão ter clareza quando começar a seguir em frente com as nossas primeiras orientações. A dúvida é pertinente e só precisa ser esclarecida para que possamos usar toda a nossa capacidade de forma consciente e para o nosso próprio bem, tá certo? No entanto, tem coisas que vocês só vão entender de verdade se forem persistentes, resilientes e permanecer neste caminho. É mais ou menos aquilo que Jesus Cristo disse certa vez para os seus discípulos. O que eu faço agora, vocês entenderão depois. Tá certo pessoal? Então sigam com o que vocês já sabem, continuem com o que vocês já aprenderam e tenho certeza que toda nuvem de dúvida, toda dúvida da incerteza serão dissipadas na medida em que vocês forem trilhando cada dia mais por esse caminho e com a gente. Eu acredito na verdade progressiva, onde nosso dever é dar o primeiro passo na direção daquilo que a gente sabe que é por aí. Cara, eu acho que o Vida Pura tá certo. Meu, é isso que o Felipe tá falando. Cara, o Davi falou algo que mexeu comigo. Tá ligado? Aquilo que, como dizem por aí, aquele insight. É. Isso mesmo. E a cada passo que você dá, as coisas vão sendo clareadas. Porque você está andando no caminho da verdade. E onde existe verdade, não há escuridão. E recentemente, um dos meus seguidores do Instagram me pediu pra que eu explicasse melhor esta questão. Ele disse, Me fale mais sobre o reflexo. Ou seja, Significa que ele já tem uma lanterninha na mão. A lanterninha da verdade já está clareando o caminho dele. Mas ainda ele precisa de uma luz mais forte. E é isso que eu vou trazer aqui pra vocês. E se ele continuar, ele vai entender através das próprias experiências. As ideias surgirão. As oportunidades de sacadas vão aparecer. Beleza, pessoal? Não só pra ele, mas como pra você que está assistindo este vídeo agora. Pra começo de conversa, o reflexo condicionado não é nenhuma maldição, como um comentário que vi outro dia em um dos nossos vídeos no YouTube. Não, 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 não. E por que será que esta pessoa chegou a essa equívoca conclusão? Talvez porque sempre falamos que o vício pornográfico muitas vezes é engatilhado por um reflexo condicionado que foi tipo impresso nos neurônios no decorrer da vida. Como isso aconteceu? Bom, veja bem. O nosso cérebro, ele é uma máquina de hábitos. E por que será que ele funciona assim? Quando existe um hábito, há uma gigantesca economia de energia. Tá certo? Pra quem não sabe, ele funciona de forma eletroquímica. E se você quer saber isso com mais detalhes, aqui mesmo no canal eu já gravei vídeos que falam sobre isso. Mas beleza, vamos ao que interessa. Ele economiza energia. Não é porque ele é mão de vaca, vagabundo, não gosta de gastar, preguiçoso, não quer trabalhar. Não, 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 não. Nada disso. Essa economia serve para que você desenvolva outras habilidades. Outros dons. Doze dons que você tem. Para que você chegue ao seu pleno desenvolvimento como humano. Agora, se você não sabe disso, se você não tem essa consciência, o ego que vive em você, a carne que vive em você, vai usar esta função que ele tem de forma errada. E aí, ao invés de conscientemente você programar nas dobras da sua massa cinzenta um bom hábito, um aprendizado, algo que facilite a sua vida, o ego vai te levar a agir como qualquer animal irracional. E o seu cérebro será programado desta maneira. E vai detonar a sua vida. E foi exatamente isso que aconteceu com todos aqueles que se tornaram dependentes da pornografia ou de qualquer outro vício. E uma vez programados, galera, não será desprogramado da noite para o dia. Isso será gradativo. Você tem que realizar uma nova programação, de modo que essa antiga se torne obsoleta. Como dizia Richard Buck e Mr. Fuller, não podemos combater o modelo existente. Antes, temos que criar um novo modelo de modo que o existente se torne obsoleto. É a mesma coisa que aconteceu quando você aprendeu a dirigir o seu carro de câmbio manual. No começo, você não sabia. Era uma dificuldade. Você tinha que colocar a primeira marcha, prestar atenção no que estava fazendo, pisava na embreagem, colocava a primeira para sair do lugar. Você tinha que tirar o pé da embreagem devagarinho, acelerar devagarinho, aí o carro ia andando. Hoje, você faz estas coisas, continua fazendo todas estas coisas, mas com os pés das costas, assoviando. Você não precisa mais pensar para fazer isso, porque isso agora é um programa automático em você. Entenderam? E isso tem que ser feito com toda a sua consciente participação, deixar de fora o ego, a carne, e tomar atitudes e decisões como um ser espiritual que de fato você é. É por isso que o Vida Pura tem o programa de renovação da mente. Existe o programa essencial, o básico, e existe também o intensivo. Estes programas são feitos através de instruções, de passo a passo, de metodologia. Você vai aprender um passo de cada vez. A princípio, você vai gastar energia, vai queimar neurônios, para entender tudo o que a gente fala e faz. Só que depois, você vai começar a aplicar isso gradativamente, passo a passo. Vai transformar a teoria em prática. As coisas fluirão, serão automáticas, habituais, como dirigir o carro. Porém, diferente da programação pornográfica, que o seu cérebro estava condicionado. Essa nova programação que estamos fazendo em você, é baseada nos ensinos de Jesus Cristo, nos ensinos dos apóstolos. E Jesus, para nós, é o maior exemplo de humano que já pisou neste planeta. E a nossa meta é a cada dia ser mais parecidos com ele. Se não for aqui, tenho certeza que vai ser na glória. Está certo, pessoal? E quem foi o cara que descobriu o reflexo condicionado? Esse cara não sou eu. O nome dele é Ivan Petrovich Pavlov. E foi meio sem querer que ele teve essa compreensão. Isso aconteceu no dia em que ele estava fazendo as experiências do processo digestório dos cães. Quando notou que muitas vezes, do nada, do nada, entre aspas, o cão começava a salivar. Então, ele observou que, à medida que o carrinho de comida se aproximava, o cão começava a salivar. E não era por causa do cheiro. Não. Era por causa do barulho. Mas, para comprovar a sua primeira impressão, então, de forma proposital, ele começou a fazer testes. Montou o cenário, colocou a campainha, e sempre antes de levar a comida para o cão, esta campainha era acionada. No começo, o cão simplesmente levantou as orelhas, para ver de onde vinha o som. Até aí, tudo bem. É normal. É incondicionado. O som da campainha está diretamente ligado ao sistema auditivo do animal. Só que, devido à repetição diária, do toque da campainha, de levar a comida para o cão, o cheiro da carne, depois o cão ver a carne, até chegar à salivação do animal, a repetição deste evento, veja bem, a repetição deste evento estabeleceu o que ele chamou de condicionamento clássico, de condicionamento clássico, ou reflexo condicionado, mais para a frente e chamaram de reflexo paviloviano. Então, só pelo fato de várias repetições do toque da campainha, antes de levar a comida para o cão, só em ouvir o som da campainha, o cão já começava a salivar. Isso mostra que o som da campainha, considerado um estímulo neutro ou indiferente para o sistema digestório, é claro, uma coisa que não tem relação alguma com o processo de fazer o cão salivar, ativava o seu sistema digestório e fazia com que ele salivasse. Resumo da ópera. Qualquer estímulo neutro ou indiferente repetido com exaustão, antes de qualquer estímulo direto ou incondicionado, é capaz de substituir este estímulo incondicionado, este estímulo inato, natural, ou este gatilho incondicionado. Vocês entenderam o que eu falei? Se não entenderam, volte o vídeo nesta parte e anota tudo aí. Beleza, galera? Vou esclarecer melhor. Estímulo direto ou incondicionado, neste caso, deve ser entendido como o estímulo que aciona os fatores sensoriais do cão. Neste caso, essencialmente, o sistema olfativo e o sistema visual. Então quer dizer que o toque da campainha substituía o seu sistema olfativo e o sistema visual do cão. Ele não precisava mais sentir o cheiro ou ver a carne para que o sistema digestório dele fosse posicionado. Bastava ouvir o som da campainha e já começava a salivar. Então, pessoal, isso é o que conhecemos como um reflexo condicionado. Uma forma rápida de produzir uma reação ou um comportamento sem necessariamente uma consciência. sem que você precisa pensar os pensamentos, os sentimentos, as sensações, as imaginações pornográficas surgirão depois. E desta forma, muitos viciados em pornografia foram programados. Estímulos indiferentes ou neutros são capazes de fazer com que eles procurem por pornografia e se masturdem. Não é necessário mais um homem ver uma mulher sensual para ficar excitado. A mulher não precisa mais ouvir a voz de um homem falar sacanagem no seu ouvido para que ela se excite. Não! Qualquer estímulo neutro ou indiferente que foi praticado muitas e muitas vezes antes da busca pela pornografia e na sequência a masturbação pode fazer isso. Por isso que não é como muitos falam. Para vencer a pornografia, se livre das redes sociais. Pare de ficar vendo mulheres rebolando. Mulheres viciadas em pornografia que querem vencer não podem ter contato com um homem que gosta de maldade. Sim, é lógico. Só que isso não é o pior. Isso já é a consequência do condicionamento. Você que já está vendo as novinhas dançando do funk é porque você já está condicionado. Você já está trocando ideias maliciosas com este cara porque já está condicionada. Porque já foi condicionada. E isso é claro. Está na cara que isso é errado. Só que Salomão dizia diferente. Há caminho que ao homem parece direito mas seu fim são caminhos de morte. Porque eles são comuns. São coisas comuns. São coisas neutras. Porém, que desencadeiam o vício que precedem a morte. Que precede a queda. Então, preste atenção. se você ouviu a música gospel, um louvor e sem perceber pegava o seu celular e depois achava ali um filme pornô e consequentemente depois se masturbava, a música gospel, o louvor, que não tem nada a ver com pornografia, será o seu gatilho. E sempre quando você ouvir esta música, você vai procurar pelo pornô e depois vai se masturbar. Não é só o que é sensual que pode levar para pornografia. Se você é um viciado, pode ser qualquer coisa que ultrapasse os seus cinco sentidos ou a sua memória e os seus pensamentos. nosso cérebro funcionará através de neuroassociação. Temos neurônios associativos e toda esta engenharia divina foi criada para que, com o passar dos anos, você aprenda a dar um passo a mais. E depois que aprendeu isso, a cada dia a mais, você vai agir de uma forma automática, porém certeira. Simplesmente avançando cada dia a mais. é claro que primeiro você tem que ser instruído. É por isso que o programa da renovação da mente do Ministério Vida Pura faz toda a diferença se você de fato quer mesmo ser livre do vício pornográfico e da masturbação. Você conscientemente programará o seu cérebro para que novos reflexos sejam condicionados. Você vai usar os seus talentos para te tirar deste buraco. Bom, é isso galera. Se você quer saber mais, se tiver dúvidas, se precisa de mais esclarecimentos, coloque aí nos comentários. E só para finalizar, eu queria comentar um provérbio de Salomão, que ele diz assim, provérbio 18, o primeiro versículo. O homem esquivo segue os seus caprichos e se enreda contra toda a conveniência. Vou repetir. o homem esquivo segue os seus caprichos e se enreda contra toda a conveniência. O que isso quer dizer? Existe uma programação espiritual, psicológica, mental e humana, feita para a sua conveniência. Existe um curso natural que possibilita que você realize os seus sonhos, que você alcance os seus objetivos. É algo natural. Uma programação original que o Criador colocou em você. Só que, infelizmente, foi sobreposta pela programação da pornografia. Posso dizer que a programação neural ou neuronal faz parte disso. É uma lei que precisa ser obedecida. Se você realmente quer liberdade, no contrário, você será este homem esquivo que Salomão está dizendo. No contrário, você será esta mulher pistoleira que vive dando tiro no próprio pé. Tá certo? Galera, não perca seu tempo. Se você ainda não faz parte do programa de renovação da mente do Ministério Vida Pura, já passou da hora. Se você gostou deste vídeo, compartilhe, deixe seu jóia, ajude-nos a tornar este canal mais relevante, se inscreva, se ainda não é um inscrito. Eu vejo um monte de youtuber com a placa de 100 mil, a gente também quer. Ajude a gente aí, galera. Beleza? Deus abençoe você e até a próxima.